B4 Yes Orgulho de Filhos de Tite Pra Deus livram Pide e 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 pra Deus livram Kunhecido de perto Kuta matau, sibukatoma cuidado Dinamolostrau, batapirideu sopa E livrau, dimufuneza que pudim causar, com o Dexi papá me inconfia, Zero Papa King Russo me inconfia, Amariloota FISH inconfia, duva meu listo, e eu confio, aquele amigo da po falso, eu confio, quando eu gosto de xibato, eu confio, quando você tem a menina, a menina, eu confio, quando tem um amigo, eu confio, para Deus livrar, pedir para Deus livrar, rapaz, papiro, para Deus livrar, pedir para Deus livrar, para Deus livrar, pedir para Deus livrar, Pedeu livram 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 Sinti vai porque não bem quer Cunha da chibata, não cata pai quer Sumiço liga para o hotel Pedeu livrando e que dama de hotel Pedeu livram A espata que não conta Dama só com bingo pita nota de sai Com maestil e com marcado A mim mesmo a ficha de outro bairro militar Pedeu livram 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 Titi Gabu Sara Obrigado.